E ae galera do build eu vou estar mostrando esse novo site aqui pra vocês Consolos32 E esse vídeo é de como fazer uma tela inicial já tá até aqui Eu vou fazer uma tela inicial minha sozinho Tem que precisar de coisa mesmo De foto E direto pro jogo Depois eu vou fazer a página do jogo rapidamente Padre um link Mas essa página já vai pro jogo ai Tira em OR Finde que eu coloquei o N ali também Aumentar pra vocês verem Padre um link Tá Ai vocês vem aqui e clica aqui E clica aqui Nesse negócio Segura por tempo Deixar um no 5 Deixar um no 5 aqui Só que eu não vou criar aqui Já criei E vai ter esse aqui Ai vocês clica aqui Clica aqui Pera ai Deixa eu ver aqui Ah lembrei Tela 1 né Vai carregar o jogo Vai carregar o jogo ai Olha Olha Fiz uma animação ali Fica mudando de cor Da hora né galera Fica mudando de cor Vamos lá Fica mudando de cor Fica mudando Fica mudando de cor 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 Vamos lá a velocidade, e é isso, deixa eu colocar só a velocidade 10 aqui, que seja aquela velocidade toda, eu vou preparar nem os negócios, aí a animação, e a tela segue com você, eu coloquei a camada aí, se quiser vocês criem aí, a parte de baixo aqui ó, é o fim do jogo, até passou do fim do jogo, ela tá mandando grama, a grama muda até, socorro, morreu, e esse foi o vídeo de hoje, falou, antes de ir embora né, falarem o que tem que fazer, ó, vocês clicar aqui, clicar aqui, e vocês colocam esse, o personagem pela plataforma, ó, esse negócio mesmo que eu do chão, e esse vídeo de hoje, falou galera, curta esse vídeo, se inscreva no canal, e fui! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL